O cachorra daquela gosta, elas gostam do meu papo ela Vou começar, começar com o dedinho no grelhinho da novinha Quando ela tiver molhado eu vou tacar o pau na tchequinha Pau na tchequinha, pau na tchequinha, pau na tchequinha Passou no baile, me deu uma sarrada, ainda olhou pra trás, abriu um sorrisinho Ah 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 que me dá o greeny É a tapeta pa na xeraque pe tele a puno grelí Pe tele 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 a puno grelí Eu comecei, comecei com o dedinho no grelinho da novinha Quando ela tiver molhada eu vou tacar o pau na tchequinha Passou no baile e me deu uma sarrada e ainda olhou pra trás e abriu um sorrisinho Que me dá o grelinho 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 Que me dá o grelinho